Pessoal aqui no auditório, sejam bem-vindos. Um sábado de manhã, eu sempre digo que não é fácil. Sábado de manhã, todo mundo tem seus apazeres, suas tarefas, tem família, tem... Enfim, uma infinidade de coisas e escolhemos vir para cá. Então, que seja uma manhã produtiva, uma manhã feliz, uma manhã alegre, uma manhã disponível, uma manhã por aqui. Tentem ficar por aqui. E vamos começar, estamos no Brasília Toastmasters, onde os líderes se formam, porque cada atividade, cada função que a gente exerce, a gente é líder dela. A gente precisa procurar fazer o nosso melhor, ativar as nossas habilidades, as nossas soft skills tão ditas, tão faladas hoje em dia. Por que não aproveitar essas oportunidades de fala para isso? Hoje, o guia de reunião online, sempre, porque é híbrida a nossa reunião. Então, para quem estiver online, por gentileza, mantenham seus microfones desligados. Todas as vezes que tem alguém que vem para o palco, tanto online quanto presencial, nós aplaudimos. Online, fazemos os gestos de sinal assim, porque é muito simpático e acolhedor. Inclusive, é piada interna, quando nós vamos em algum lugar, a gente está lá, só a Toastmasters entende o nosso aplauso. Então, é muito simpático e acolhedor. Temos a palavra do dia, que mais para frente será apresentada. Tentem usar, porque aciona muito bem o nosso cérebro com novidade. E todas as vezes que alguém online falar, por gentileza, pinhem o auditório. Aqui estará o timer presencial, então pinhem aqui para observarem o seu tempo. Nossas reuniões ficam gravadas. Está sendo... Está aproveitando ali. Sendo gravadas, ficam gravadas no nosso canal. O YouTube é uma ferramenta muito potente. É difícil rever. É bem difícil. Mas é importante usar essa ferramenta também a nosso favor. Para uns ajustes, às vezes, de postura, de gestos que a gente faz involuntariamente. Então, super encorajo vocês a olharem no canal. E ninguém é obrigado a falar, principalmente visitantes. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade. Nós cutucamos mesmo, porque estamos em um ambiente seguro. Então, é para isso. É para tentar ali, nesse ambiente acolhedor, se colocar para jogo. Para treinar o cérebro, esse medo pode ser paralisador. Mas, quanto mais a gente o aciona, talvez mais melhoremos as nossas falas. Por aí, mundo afora. E, gente, vamos começar falando da nossa conferência. Para trazer um pouco da experiência que vivemos semana passada. Estivemos eu, Rejane, a Laúse, a Nayá, que não está aqui hoje na nossa VP. E o Bruno, que é um membro. E que foi sensacional. Todos nós também estivemos na organização do evento. Porque eu não consigo só ir. E sentar na cadeira. Eu preciso saber dos bastidores, das fofocas, do que está acontecendo. De saber onde está indo um e o que vai acontecer. Então, esse foi o resultado final. Foi a nossa foto final. Boas e deliciosas lembranças. Tomara que mais pessoas consigam ir no próximo ano. Ainda não decidimos onde será. Estamos pleiteando de ir para Brasília, né? Tomara que venha para Brasília. Mas, normalmente, é São Paulo e Rio. A gente quer tirar um pouco desse eixo. Fazer um pouco diferente, quem sabe. E é, normalmente, na segunda quinzena de maio. Então, deixem anotado por aí, na agenda de 24, para vocês participarem. Teve a palestra, e me surpreendeu, muito incrível, do Maxi. Que é o nosso presidente internacional. Ele comanda tudo na linha hierárquica de Toche Master. É ele. Foi uma palestra muito produtiva e rica sobre liderança. Que me surpreendeu bastante. Nós não gravamos, não ficou gravado justamente para dar essa experiência única para quem foi. Mas eu vou tentar trazer os slides, porque, gente, aqui teve uma... Teve a tradução consecutiva. Então, tinha membros do Galera da Adrenalina, que também é aqui de Brasília, mas que funciona nacionalmente. Esteve por lá apoiando nessa parte do inglês. Ele é americano. E foi uma experiência, realmente... E foi num auditório da IBM, que tem um clube da IBM naquele local. Então, foi muito rico mesmo. A Nara, que é uma das precursoras de todo o boom que fez o Zé Delivery. Então, ela foi lá falar um pouco de carreira e de RH e dessa dinâmica atual. É muito sobre jovens na carreira, na dinâmica hoje do avanço. E quanto nós, pessoas individuais, somos protagonistas e não devemos esperar na mudança de vida profissional. Esperar pelo gestor, por não sei quem, não sei quem. Mas a gente também ativar esse potencial de ir atrás do que a gente quer. Então, foi muito legal a palestra. Ela, um astral sensacional. Foi bem legal mesmo. E tivemos todos os reconhecimentos. Estava até hilário. Brasília, vamos. Brasília, Brasília. E aí, a gente enchia o saco da galera. Porque nós, às vezes, realmente atingimos todas as métricas internacionais, porque é para todo mundo. E também a nacional. A primeira dela foi a... Como é que chama mesmo? Triple Crown. Triple Crown. Que é um membro que atinge três níveis naquele ano. Nosso ano letivo é de junho a junho. Julho a junho. Então, foi de junho 22 a julho 23. A Ana Maruza avançou três níveis. E a gente sabe que isso não é fácil. Super, Ana. E com discursos que emocionou. Assim, realmente uma inspiração para a gente. Colemos na Ana e nos inspiremos. E também trouxemos esse... Peraí que eu sou meia cega. O presidente... Ah, o presidente empreendedor é novo. Porque não está fácil crescer. Então, foi um reconhecimento para todos os clubes que atingiram 20 membros. Estiveram com até 20 membros. Por que 20 membros? Não é um número cabalístico, mas é um número de saúde. Um clube com 20 membros é considerado saudável porque tem essa rotação nas reuniões. A gente bem entende como é difícil colocar todo mundo nas funções e tal. Então, 20 membros é o suficiente para não sobrecarregar ninguém. Então, foi reconhecido como presidente empreendedor aquele clube que tinha esse número de membros. E para vocês terem uma ideia, nós fomos em 30 clubes no Brasil. E foram reconhecidos sete, não foi, Helena? Seis. Seis pessoas. Seis clubes foram reconhecidos. Então, realmente, mais uma meta desafiadora no Brasil e conseguimos também. Porque no Brasil, nós somos... Ah, vou falar, né? Porque eu vou exibir a gente. Nós somos o único com 30. Então, nós somos mais que saudáveis. Então, obrigada, gente. Todo mundo aqui faz parte desse reconhecimento. Muito bem. Esse outro aqui é o do Toastmasters. Me ajuda a ler, que eu sou sênia. Uma distinção. É, é o President Distinguished, que é o clube que atinge todas as metas. São 10. E nela, 60% são de educação. Então, porque todos os membros, basicamente, avançaram de alguma forma nos níveis, nós somos reconhecidos por isso. As métricas também envolvem treinamento dos líderes. Nós todos participamos dos dois eventos voltados para a formação. Também tem a renovação. Tem um percentual para atingir, que foi brilhantemente atingido pelo clube. E também tem a chegada de novos membros. Muita atividade da região em nossa VPN, que cuida dos membros novos. Então, a gente atingiu todos. Essa métrica também pode ser nove, mas nós gostamos de fazer direitinho. E nós fomos com as dez. Então, tiveram quatro clubes que conseguiram. Dois com nove métricas e dois com dez métricas. São Paulo foi o nosso junto. Estivemos juntos o tempo todo. Então, é Brasília e São Paulo. E, finalmente, o clube A Excellent, que é aquele blaster que a gente sempre espera. que é basicamente o melhor do Brasil. Mas, esse ano, eles reduziram um pouco as métricas para que mais clubes atingissem. Mas, ficamos só em dois, o São Paulo e o Brasília. Então, no nosso caso, é o quarto ano consecutivo. A gente está de fora. Gente, isso quer dizer o quê? A gente está em um ambiente de melhoria profissional. Na minha visão, não tem como a gente avançar se nós não tivermos metas, métricas, indicadores, acompanhando nossa evolução com periodicidade, com planejamento. Então, é isso que significa. Se a gente estivesse em um ambiente profissional, naqueles kick-offs de final de ano, que tiveram os resultados, tiveram os reconhecimentos, é isso. Nós fomos aquele time que alcançou as métricas da empresa. Eu enxergo dessa maneira, espero que vocês também enxerguem e se entendam dentro dessas métricas. Porque, às vezes, num ambiente de trabalho, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E o gestor que vai ali, nos mostrando, a gente está no caminho, trimestralmente, vamos conversar. Então, é mais ou menos isso. Hoje é o resultado. Obrigada, de coração, todo mundo. Gente, muito coração para vocês, porque eu sei que não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. E a gente alcançou todos os reconhecimentos, só o orgulho. E agora vem o quê? Ah, vem o novo trio. O novo trio, o Toastmasters, ele é formado pelo trio, que é o presidente, diretor do Brasil todo, que, no caso, esse ano vai ser o João Cortial. Um maravilhoso, uma pessoa muito carinhosa, muito genuína, e que responde as nossas mensagens. Isso é vida. Num gestor, isso é vida. A disponibilidade. Hoje, mais que nunca, isso faz muito sentido um gestor disponível. Depois vem o diretor de qualidade, que é o Duque. Também é um cara super técnico, que vem da IBM. Então, tem um olhar muito dinâmico sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho, no mundo profissional. Então, é uma riqueza tê-lo na qualidade. E a diretora de crescimento, a Gabi. Finalmente, de novo, uma mulher na direção. Acho, fiquei bastante feliz, porque nos representa muito. O Toastmasters é muito masculino. Então, eu acho que o Brasil é um dos clubes que mais tem mulheres. Então, eu fico bastante orgulhosa da gente. Mas não canso de falar isso, porque é um ambiente, sim, para mulheres. Então, eu fiquei emocionada de ver a Gabi se jogando, porque não é uma atividade fácil, é uma atividade que vai cuidar do Brasil todo. Isso não é fácil. E ela vem, ela é uma cientista, parece muito o perfil da Lausloa, uma cientista também, muito inteligente e puro coração. É o que a gente precisa muito de líderes um pouco olhando também para as pessoas. Então, eu fico muito feliz com esse trio. Vamos que vamos. E nossa missão, sempre é importante relembrar, que aqui nós estamos em um ambiente seguro. E do Brasília, a nossa missão principal é desenvolver a habilidade de oratória e liderança por meio de uma participação profundamente ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Aqui a gente aprende sempre, sempre. Nem que não seja realizando uma função, mas é escutando o outro. E estar aqui é um aprendizado. Aqui o nosso board atual, que agora, em julho, será renovado, mas eu estou muito feliz, foi graças a esse board, que teve presente, a Rejane, quem mais está aqui do board? Dema, nosso secretário Alê, impecável como nosso tesoureiro. Deixa eu ver quem mais está aqui. Os demais online. E, gente, assim, assim, por favor, se joguem no board. Parece uma coisa inacreditável, até o Luciano estava dizendo hoje, como é possível. É possível e a gente aprende muito no board. Não é assim, ah, venham para o board porque a gente está desesperado. Não é isso, gente. Porque pode manter as mesmas pessoas. Mas e essa oportunidade de vocês avançarem também, sabe, conduzindo e olhando? Eu acho que é uma oportunidade genial. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, porque já está chegando a nossa hora. O segundo ano como presidente já está na hora de dar uma, né? Ninguém aguenta mais. Aqui estamos no Toastmasters, que é uma organização internacional de educação, sem fins lucrativos, e que está aí presente no mundo todo. Estamos em mais de 143 países. É muita coisa. Somos mais de 16 mil clubes e mais de 358 mil membros. Isso ratifica muito o que a gente faz aqui. E, principalmente, quando a gente vê incorporações. No Brasil, está muito forte no Catepila, é uma multinacional. A Petrobras, o clube deles é sensacional. Encorajo vocês a irem visitar, porque é uma experiência muito diferente. Cada clube tem o seu perfil. E, depois, uma vez membro, não tem barreiras. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. O Ale, por exemplo, também é membro num de Miami. Eu vou lá de vez em quando treinar em dois. E sobre o método, só para falar rapidinho. Nós temos 11 trilhas de desenvolvimento. E cada um escolhe quando entra uma trilha. E vai seguindo essa trilha por cinco níveis. Eu sou a de liderança dinâmica, por exemplo. Tenho bastante sobre domínio da apresentação. Qual que é o seu mesmo, Rê? Que eu acho interessante o seu humor. O humor cativante, que ela quer ficar engraçada. Então, tem que ser justamente. É a segunda trilha dela. Então, é um método muito, muito, muito eficiente, gente. E agora eu vou passar aí a palavra para a Simone, né? Nossa Toastmaster do dia, para continuar a reunião e conduzir a nossa mulher. Eu já falei muito. Se eu pôr o microfone em você. Bom dia. A nossa reunião tem três momentos principais. O primeiro momento é o momento dos discursos preparados. Então, é aquele momento que as pessoas se prepararam para falar. E que fazem parte das trilhas. Os projetos que fazem parte das trilhas para pular os níveis, para vencer os níveis. Hoje nós teremos dois discursos preparados. Depois, no segundo momento, nós temos os discursos de improviso. Como o nome diz, são aqueles discursos que a Laura hoje vai fazer. Vai estar conduzindo esse momento para a gente. Então, a Laura vai apresentar alguns temas. E vocês todos, todos nós, para a gente ficar à vontade para discursar. E a gente vai, a Laura apresenta o tema. E vocês fiquem à vontade para vir aqui e falar sobre esse tema. E no último momento, não menos importante, é o momento de avaliações e relatórios. Que é o momento, então, que os oradores vão receber o feedback dos discursos que fizeram. E também, quem exerceu função na reunião, vai também ter um feedback. E também, quem exerceu função na reunião, vai também ter um feedback. Todos, após cada discurso e cada momento, existe também o momento de avaliação. Que é aquele momento em que a gente dá o feedback para os oradores. Nesse momento, todos podem participar, inclusive os visitantes. A gente vai, tem um QR Code ali na porta. Não sei se vocês viram. E para quem está online, a Alessandra vai mandar o link. E cada um pode acessar o formulário e dar o feedback ali para os oradores. Ale, eu acho que a gente não... Bom, hoje não mudamos a ordem. Mas não tem problema. Hoje, o tema da nossa reunião é arte. Nós vamos, então, toda a nossa reunião vai ser conduzida nessa temática. Quem entende de arte não fica bravo comigo, não. Eu trouxe a definição de arte da Wikipedia, por favor, não me batam. E a Wikipedia, lá na Wikipedia, diz que arte, vem do termo latino arts, significando técnica ou habilidade, e pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens. Aqui, a gente tem uma imagem de um quadro do Monet. E a gente... Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque a gente entende que esse momento aqui também é um momento que a gente está desenvolvendo uma linguagem artística. Porque falar bem, porque discursar bem também é arte. E nós temos vários artistas aqui. E outros em desenvolvimento, como eu, a gente vai crescendo e vai se tornando artista também. Porque arte também exige prática. À medida que a gente vai praticando, e todo artista sabe disso, à medida que a gente vai praticando, vai ficando melhor. E aqui também é assim. E como a arte tem múltiplas expressões, a gente entende, então, que isso aqui que a gente faz também é um desenvolvimento, além de uma habilidade, de uma arte. Então, a gente vai caminhar um pouquinho por aí. Eu sou a Toche Master do dia, então, a mestre de cerimônias da nossa reunião. Temos como timer o Luciano, e ele vai vir aqui explicar um pouquinho da função dele. Pode vir, Luciano? Palma, gente! Obrigado, Simone. Como timer, a minha função hoje é tentar fazer, contribuir para que a reunião transcorra no tempo planejado. Para isso, eu vou alertar os oradores em relação ao tempo mínimo, ao tempo intermediário e ao tempo máximo. Esse alerta eu irei fazer com esses cartões, o verde, o amarelo e o vermelho. Cada orador terá um tempo relacionado ao seu momento dentro da reunião. Temos o momento dos discursos preparados, temos o momento dos discursos de improviso, e eu também estarei ali ajudando os avaliadores a se manterem no tempo. Ao final, eu vou fazer um relatório e todos aqueles que conseguirem, todos aqueles oradores que fizerem o seu discurso entre o tempo mínimo e o tempo máximo, estarão elegíveis para a votação. De volta para você, Simone. Obrigado. A Aleteia, que chuta a bola e fica no gol, vai ser a nossa counter. Quer falar, Alete? Obrigada, gente. O counter é uma função muito interessante para a gente, tanto já avançado quanto para quem está iniciando. Depois a gente fica até meio viciados. Quando a gente vê uma reportagem, vê alguém dando uma entrevista fazendo muito é, ou fazendo muitas repetições, ou fazendo muitos sons, ou então até de... Como que fala? Me ajuda a ler? De gestos. Porque a gente fica assim, isso é muleta, vícios. Vícios também de fazer gestos. Eu tenho mania de levar o cabelo para lá. Isso tudo é essas maneiras que a gente insere nos nossos discursos para ganhar tempo, para fazer a próxima frase. Então, quando a gente tem essa consciência, nós fazemos pausas mais específicas e estratégicas. Esse monte de muleta tira um pouco do crédito do que a gente fala. Então, ficar falando muito é, esse muito então que a gente fala. E no final eu vou ficar observando todo mundo, principalmente os discursos preparados e os de improviso. No final eu venho, a Simone me chamará para trazer um relatório, e é um relatório quantitativo. Direi, Aletheia, você fez tantos S. Nas próximas, certamente, eu ficarei mais atenta e evitarei um pouco dessas palavras de muletas. Obrigada. Obrigada, Aline. O nosso Hackmaster hoje é o Olavo, e ele vai vir falar um pouquinho dessa função para a gente. Bom dia, pessoal, eu sou o Hackmaster Diário, ou de hoje, e eu vou trabalhar com vocês a escutativa. O que seria isso? Normalmente, a gente conversa bastante com as pessoas, né? Porém, às vezes, a gente está com a cabeça em outro lugar e a pessoa acabou de falar uma coisa, você nem processou. E a minha função de hoje é incentivar a escutativa. Como? Nos discursos improvisados e planejados, eu vou estar anotando aqui no meu caderninho algumas curiosidades, algumas coisas que a pessoa falaram. E no final da reunião, na terceira parte, eu vou voltar aqui e vou perguntar, tanto para quem está no online, quanto para quem está aqui, e vai estar valendo docinhos, para quem acertar. Obrigada, Lava. Para o momento dos discursos de improviso, a Laura vai conduzir esse momento, e eu quero chamá-la para explicar como é que ela vai conduzir isso. Obrigada, Simone. O discurso de improviso é um momento que a gente faz todos os dias na nossa vida. E aqui, hoje, eu vou pedir um pouquinho de água de cintura de vocês, por conta do tema arte. Todos nós vamos ser um pouquinho artistas. É um discurso um pouquinho mais curto. A gente tem de um a dois minutos. Esse tempo é para a gente se manter, que nem na vida a gente não pode ficar falando para a vida inteira. E também serve para quem quiser ser votado e ganhar o prêmio de melhor discurso do dia. É bem legal, eu acho um ótimo estímulo. E eu conto um pouquinho mais para vocês de como vai ser a dinâmica na hora do Table Topics mesmo. Obrigada, Simone. Obrigada, Laura. E a nossa avaliadora geral será a Letéia. Ela não virá explicar a função, mas no final ela vai fazer uma avaliação da reunião como um todo. Então vamos lá. Ah, e a nossa gramática, a Laúze. Laúze, me explicar para a gente o que você vai fazer. Obrigada, Simone. Bom dia a todos. O gramático, a função do gramático é vigiar, é olhar o uso adequado da nossa linguagem. Então vou ver se as pessoas estão utilizando corretamente o uso de verbos, conectores. Enfim, vou tentar auxiliá-los no que for possível durante essa reunião. E nós temos também a palavra do dia. Vou verificar o uso da palavra do dia por vocês. Então usem a palavra. A palavra do dia que eu escolhi hoje é performar, que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Agir ou se comportar. Quer dizer, não é os três, não. Olha eu aqui. Será que é? Mas enfim, agir ou se comportar de determinada forma na execução de alguma coisa. Desempenhar, performar um trabalho. Representar algo com total liberdade, sendo que o ator age por contra própria, fazendo interpretações ou representando algo da sua própria autoria. Ela tem talento para performar diferentes personagens no palco. O artista performou uma instalação interativa que envolveu o público em sua criação. performar todos que utilizarem a palavra do dia. Vamos dar um joinha para incentivar. E eu também estarei durante a reunião anotando os usos e ao final trarei um relatório para todos vocês. Vamos usar a palavra do dia. Então vamos ao momento especial da reunião. que é o dos discursos preparados. Hoje nós temos dois discursos preparados. E o primeiro orador é o Daniel Gonçalves Pina. Ele está na trilha Domínio da Apresentação. O projeto dele de nível um é Pesquisa e Apresentação. O objetivo é pesquisar e apresentar sobre um tema desconhecido, desenvolver transições claras e envolvente entre as principais sessões do discurso, usar e citar fontes para apoiar o conteúdo do discurso e disponibilizar lista de fontes. O avaliador do Daniel é o Ildemar Costa e o título do discurso do Daniel é O que você faz? Daniel, o palco é seu. É uma imensa zona amarela e vermelha entrando num lugar que é pura mágica. Lá as pessoas performam vários papéis. Eles fazem questões, eles fazem malabarismos, contorcionismos e várias questões. É possível, inclusive, ver pessoas lá que pegam objetos e, de repente, assim conseguem fazer que eles sumam na sua frente. As pessoas lá trabalham sorrindo e quem sai de lá sai encantado e aplaudindo. Essa foi a minha primeira sensação quando eu entrei no circo pela primeira vez, quando eu tinha quatro anos de idade. E eu tinha uma certeza muito grande. É aqui que eu quero trabalhar. E foi ali, a partir do tempo em que eu entrei na escola e fui vendo que, bem, não era o circo. O circo não era pra mim. E eu fui avaliando outras opções, outras questões também. A minha mãe queria que eu fosse engenheiro. O meu tio queria que eu fosse pastor. E eu queria fazer oceanografia. Oceanografia? Sim! Eu era apaixonado pela vida marinha e tudo mais e achava aquilo fantástico. Não deve ser legal você passar o dia avaliando, estudando, pesquisando coisas e mistérios do fundo do mar? E foi ali que eu fiz o meu primeiro vestibular pra oceanografia. E, a partir desse primeiro vestibular, eu não passei e comecei a avaliar outras coisas também. Eu pensei em fazer relações internacionais. Eu acabei cursando um pedaço de ciência política, mas eu me formei mesmo em economia. E dentro da economia, quando eu estava na faculdade, eu comecei a estagiar. E eu tinha um sonho, que era o meu sonho de intercâmbio. Quero fazer um intercâmbio. E pra poder fazer esse intercâmbio, eu precisava estagiar num lugar que, pelo menos, eu recebia um pouco melhor. Porque eu estagiava num lugar, na época, em que eu recebia muito mal. Então, eu comecei a procurar estágio em empresas privadas, que pudessem dar aí uma remuneração um pouco melhor. E foi assim que eu entrei na ABAP, Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia. E eu estou lá até hoje. Mas, Daniel, o que você faz lá na ABAP? Se você perguntar isso pra minha mãe, ela vai falar, ah, ele trabalha com energia elétrica. Eu não sei o que ela pensa exatamente sobre isso. Talvez ela pense, ah, que eu fique com um capacete amarelo, um macacão, fico subindo escadas e fazendo manutenção em rede elétrica. Se você perguntar pra minha esposa, a Jéssica, ela vai ser mais específica. Ela vai falar, o Daniel trabalha no mercado de energia elétrica. Então, acho que talvez ela imagine que eu fique atrás da mesa com os celulares na mão e fazendo várias ligações com compradores e vendedores, como se fosse uma espécie de pregão pra poder vender e comprar energia elétrica. Mas, na verdade, eu não mexo com nada disso. A minha realidade é muito diferente. Mas, antes de explicar o que eu faço, eu preciso explicar o que é a minha empresa. O que é a autoprodução de energia elétrica? Conforme um estudo da Megawatt, em 2022, eles citam que a autoprodução de energia elétrica é quando uma grande indústria, ela deixa de comprar a energia da própria distribuidora, no caso nosso, a Neo Energia, e ela passa a produzir a própria energia. Ela compra uma geradora pra produzir energia pra ela mesma. Isso é autoprodução de energia. Mas por que alguém compraria uma geradora se ela pode comprar de uma distribuidora aqui? O primeiro motivo é muito óbvio. Redução de custos. Tem empresas, existe um estudo da Associação Brasileira de Alumínio, que em 2021, que o custo total pra produção do alumínio é de 70% em custo de energia. Ou seja, pra produzir alumínio, você precisa de gastar 70% do custo em energia. Imagina o potencial de economia que você não tem se você já tem a sua própria usina. E aí, a partir disso, você pode produzir a preços de custos. Um segundo motivo pra que se tenha uma autoprodução é em razão de questões de sustentabilidade. Se você for no reporte de 2022 da Honda Automóveis, vocês vão ver que eles têm uma meta de sustentabilidade de emissão de carbono zero até 2050. Em razão disso, eles compraram uma usina em Xangri lá, no Rio Grande do Sul, uma usina eólica de energia sustentável e renovável pras usinas deles, as fábricas lá no interior de São Paulo. E querem estender isso pra também a parte de motos também no Amazonas. Então, é pra isso que serve a autoprodução. Mas beleza, Daniel, entendi o que é autoprodução, mas o que a Biap faz? A Biap, ela presta uma consultoria especializada em termos de autoprodução de energia elétrica. Então, basicamente, o meu dia a dia, eu fico lá fazendo relatórios, mapeando riscos, regulatórios, riscos legais, riscos de mercado, oportunidades de negócio, pra que esse grupo de associados da Biap, os autoprodutores, pra que eles possam performar no mercado. E essa é a minha função. Então, basicamente, é muito diferente, talvez, do que algumas pessoas pensem. E assim, talvez não seja tão divertido quanto o circo. Talvez não seja tão intrigante, curioso, igual pesquisar as coisas do fundo do mar. Mas é muito gratificante trabalhar com a redução de custos de energia pra essas grandes indústrias e também promover a descarbonização das grandes indústrias brasileiras. Nós temos um estudo da PESCO, em 2023, uma consultoria econômica, que diz que a autoprodução de energia, por si só, nos últimos 18 anos, ela foi responsável pela criação de mais de um milhão de postos de trabalho e o investimento de mais de 300 bilhões de reais no nosso país. E eu sou uma pequena peça dentro desse esquema. Uma pequena peça que promove tanto a redução de custos quanto a descarbonização dessas indústrias. Então, isso é o que eu faço. E você? O que você faz? Quando alguém que está ao seu redor te pergunta, o que você faz? As pessoas têm uma consciência do que realmente você faz? Obrigado. Parabéns, Daniel. Parabéns por performar tão bem o seu projeto. Vamos agora ao próximo discurso preparado. Vamos chamar a próxima oradora. Ah, sim. Estava me esquecendo. Agora nós temos um minutinho de feedback para dar um feedback para o Daniel do discurso dele. Luciano, me ajuda com o tempo. Um minuto. Podem acessar no QR Code ou no link. E é muito importante esse momento de feedback para o orador. Esse momento ajuda muito no crescimento do orador. Então, vamos todos dar esse feedback, esse presente para o Daniel. Falei. Falei. Pronto. Terminamos o nosso minutinho. Quem não concluiu o feedback, pode continuar fazendo. E o link continua disponível depois também. Então, não precisa ter pressa. Se você não terminou, quiser terminar daqui a pouco, não tem problema. Agora sim, vamos chamar a nossa próxima oradora, a Nathalie Torres, a trilha da Nathalie é Domínio da Apresentação. O projeto dela, de nível 2, é o Compreender o Seu Estilo de Comunicação. O objetivo do discurso da Nathalie hoje é compreender o seu estilo de comunicação. Compartilhar um estilo de comunicação e o seu impacto nas relações profissionais e pessoais. O discurso não deve ser um relatório do conteúdo do projeto. O avaliador da Nathalie é o Alessandro Dias e o título do discurso da Nathalie é Adaptável. Seja bem-vinda, Nathalie. O palco é seu. Bom dia a todos. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria, já dizia Aristóteles. Eu sou uma grande apreciadora de autoconhecimento. Eu acredito que quando a gente olha para dentro é mais fácil a gente compreender nossos pontos fracos, fortes, aceitar nossos defeitos e também aceitar nossas qualidades e pensar nos nossos limites. Quando a gente olha para dentro não é um processo egoísta como muitos pensam, porque quando a gente se entende a gente é capaz de entender melhor o próximo. E quando eu me deparei com esse projeto eu fiquei muito contente porque é relacionado ao conhecimento, compreender o meu estilo de comunicação. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Para aqueles que não chegaram nesse projeto ainda ou então quem já chegou e esqueceu ou os visitantes, eu vou apresentar aqui rapidinho, resumidamente. Na plataforma do Toast Mais, eles apresentam quatro estilos básicos de estilos de comunicação. Se você procurar na internet tem outros, mas esse é o que a plataforma oferece no material. Então a gente tem o estilo direto, que é aquele decidido, independente, confiante, o iniciativo, que é o sociável, espontâneo, divertido, o estilo solidário, que é o mais calmo, sincero, gentil e o estilo mais analítico, que é aquele mais preciso, exato e lógico. Quando eu comecei a ler esse material, eu comecei a me ver um pouquinho em cada estilo, mas a princípio eu pensei, com certeza você é solidário, porque eu acho que eu sou muito sentimental. E aí eu fui pensando em cada fase da minha vida. E tanto no meu lado profissional quanto no meu lado pessoal, eu consegui colocar um pouco em cada estilo de comunicação. Eu já fui coordenadora de contratos numa prefeitura e eu cuidava de uma equipe de 12 membros. E eu era muito direta na minha comunicação. Eu falava, olha, eu preciso disso. Eu era até um pouco controladora, porque eu tinha que estar por dentro de tudo. Eu falava, eu preciso disso até semana que vem. Então eu tinha esse estilo mais direto. Já com a minha família, com os amigos, eu tenho um estilo iniciativo, dependendo da situação. Eu posso ser mais espontânea, eu sou mais sociável. E também na minha vida pessoal, eu sou solidária, que era o que eu pensei que eu seria sempre. Mas eu tenho esse estilo mais calmo, sincero, eu gosto de ouvir. E quando eu trabalho em equipe também, eu tenho esse aspecto mais solidário, porque eu não atrapalho o outro, eu gosto de ouvir o que os outros têm a dizer. E na minha vida profissional, eu também tenho um perfil mais analítico, porque eu sou advogada, eu sou advogada tributarista, eu trabalhei muito tempo nesse ambiente de direito. Hoje eu sou sócia numa sociedade de contabilidade para médicos, mas eu também adoto esse perfil mais analítico, porque eu tenho que trazer os fatos, os dados. E aí, nisso, eu fui fazer um teste. E quando eu fiz o teste que a plataforma oferecia, eu empatei em todos. Eu pensei, ah, foi coisa do momento, eu vou esperar um pouquinho. Aí eu esperei uma semana, imprimi o teste, e pensei, agora eu estou com outra cabeça, uma cabeça mais fresca, vamos ver o que eu vou ser. Aí, quando eu fiz o teste de novo, eu empatei em todos. E aí eu fiquei, ué, qual é o meu estilo? Será que eu não tenho estilo de comunicação? Será que eu não tenho personalidade? Quem eu sou? Aí eu fiquei nesse questionamento, mas depois de refletir, respirar, eu cheguei a uma conclusão, e eu espero que os criadores dos estilos me perdoem, mas eu denominei o meu próprio estilo. que é o estilo adaptável. Eu sou um pouquinho indicada. E ser adaptável não significa que eu não tenho personalidade, é só que eu me ajusto a cada situação. A adaptabilidade, ela, muitos pensam que é você não ter personalidade, tal, mas não é isso, assim, dependendo de cada ocasião, eu acredito, assim, na realidade que eu vivo, que cada ocasião, ela exige um comportamento diferente. Eu acho que quando você aborda de modo específico alguma situação, você, a sua variação de expressão demonstra também respeito para as pessoas que te ouvem. Por exemplo, não adianta no meu trabalho, quando eu estou com um cliente, eu adotar um estilo direto, falar, olha, você tem que fazer isso, isso é o melhor para fazer, decide logo, porque vai até espantar o meu cliente. A ideia é que eu tenho um estilo mais analítico, mostrar os fatos, como que ele pode chegar àquela conclusão que eu cheguei. Então, no trabalho, ao invés de adotar esse estilo mais direto, eu adoto o analítico. Agora, imagina numa situação pessoal, com alguma amiga que vem me contar que o namorado traiu ela. Aí, eu vou lá e adoto o estilo analítico. Mas é claro que ele ia te trair, olha os dados, olha a vida pregressa desse sujeito, ele traiu todo mundo, claro que ele ia te trair também. Não dá, né? Aí, eu tenho que ter um perfil mais sociável, ser gentil. Então, só queria demonstrar para vocês que existem várias formas e até uma dica, há várias formas de você dizer a mesma coisa. O ideal é você escolher a melhor forma para aquela situação. E, para encerrar o meu discurso, eu deixo uma frase inspiradora sobre adaptabilidade. você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Obrigada. Parabéns, Nathalie. Também performou muito bem, como acontece com os nossos oradores aqui do clube. Afinal de contas, nós somos o melhor clube do Brasil. Então, nós também temos os melhores oradores. Ó, pulando o corriguinho, mas a gente tem que... Vamos lá? Agora, a gente vai dar o feedback para a Nathalie no mesmo QR Code, no mesmo link. Um minutinho, Luciano, me ajuda. Um minutinho, de novo e aí no mesmo e aí no e no mesmo plus e aí o Pronto, passou o nosso tempo. Novamente, quem não concluiu pode continuar, não tem problema, e também pode acessar depois, mas não deixem de dar o feedback para a Nathalie. Agora nós teremos o momento do relatório do nosso timer. Luciano, o palco é seu. Então, os nossos oradores, ambos estão elegíveis. Fizeram o discurso dentro do tempo, que era assignado para hoje, de sete minutos. O Daniel fez o discurso dele, o discurso O Que Você Faz, em seis minutos e cinquenta e seis segundos. E a Nathalie fez o discurso dela, o discurso com título Adaptável, em cinco minutos e trinta e sete segundos. Ótimo, agora chegou o momento de votar no melhor discurso preparado. Então, nós tivemos dois oradores, Daniel e Nathalie, e nós vamos eleger o melhor orador do discurso preparado de hoje. No mesmo link, no mesmo QR Code, é só acessar o espaço, votar no melhor orador, não é isso? Melhor orador, e votar em quem você julgou que fez o melhor discurso de hoje. Melhor discurso preparado. Um minutinho também para votação. Um minutinho também para votação. Pronto, tempo encerrado, mas podem votar. Quem não conseguiu votar, pode votar depois. Agora nós teremos o momento do nosso Network Break. Lá fora nós temos um cafezinho para os nossos visitantes saberem, a gente tem uns cinco minutinhos agora para dar uma pausa. Quem está aqui lá fora, conversar um pouquinho. Quem está em casa, também bater um papo se quiser, ou ir ao banheiro, beber uma água. Então, uma pausa, alguns minutinhos para a gente respirar e a gente volta para continuar a segunda parte da reunião. Obrigada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pessoal do online consegue me ouvir? Sim, sim. Ah, sim. Agora sim. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem está aqui. Eu não conheço... Deixa eu ver, eu não conheço ninguém aqui. Ana Carolina, tudo bem? Ah, alguém abriu a câmera. Tudo jóia. Você é visitante a primeira vez, não? Primeira vez. Ah, que legal. E como é que ficou sabendo do clube? Através do meu chefe, do meu gestor. Você é de Brasília mesmo, não? Eu sou de Brasília, mas atualmente estou morando em João Pessoa. Ah, que bacana, que legal. Seja muito bem-vinda. Espero que esteja gostando. Não sei se foi a sua primeira experiência com o Toastmasters de forma geral? De forma geral. Não conheci ainda. Que legal, que bacana. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que quando você vier visitar Brasília novamente, venha presencialmente também, viu? Em julho. Em julho estou por aí. Ah, então está ótimo. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Franer. Eu falei errado o seu nome? É da forma como se escreve mesmo. Franair. Franair, Franair. Tudo bem? Isso. Perfeito, querido. Como vai, Franair? Perfeito. Tudo ótimo. Você também é a primeira vez aqui no Toastmasters? É como eu comentei um pouco mais cedo, acho que é Pâmela. Com a Pâmela. Eu sou um revisitante, né? Eu tive o primeiro contato com o Toastmasters em meados de 2019, só que foi logo próximo quando a minha filha nasceu e aí a gente teve alguns probleminhas e aí eu optei por não dar continuidade ao acompanhamento do clube. Mas agora já estou em outra fase, em outro momento, com as coisas mais organizadas e estabilizadas. E agora eu pretendo sim dar continuidade, seguir e avançar juntamente a essa comunidade que é fantástica, tá? Eu estou em Brasília, mas eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas eu resido aqui já fazem mais ou menos 17 anos, né? E, cara, quero também, à medida que puder, estar indo presencialmente também, tá? É Daniel, não é isso? Isso, isso mesmo, Franair. É isso, Daniel. É isso. E, em época, eu vim a convite pelo Gino, né? Lá em 2019. Tem umas horas aí, né? E era só presencial naquela época, né? Isso, isso. Aí agora que depois a gente passou por uma reestruturação grande com a Covid, para poder fazer primeiro só o virtual e agora fazer o híbrido, inclusive porque nós temos membros que não são de Brasília. Então, realmente, o híbrido é fundamental aqui para o funcionamento do clube. Ah, com certeza. É como a nossa amiga Nathalia ali comentou, né? Precisamos ser adaptáveis, né? Precisamos ser adaptáveis. Exatamente. Que bacana. Tem mais alguém que abriu a câmera aí. Foi o João Vitor. Tudo bom, João? Beleza. Bom dia. Parabéns aí pelo discurso. Muito obrigado, viu? Como é que você está, João? Primeira vez aqui também? Não, eu sou a segunda vez. Segunda vez? Você é de Brasília, não? Não, eu sou de Goiânia. Mas assim, eu já conversei com o Alessandro, né? E pretendo muito entrar aí e fazer a filiação esse mês. Que legal, cara. Que seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. E assim, ó, principalmente agora que tem essa parte dos discursos de improviso, não sei quantos de vocês conhecem, Prana aí provavelmente que já teve mais contato no curso, aqui no nosso clube. Mas a gente tem um espaço de improviso, de discurso de improviso. Então seria muito interessante que vocês pudessem se desafiar aí do lado aí também, pudessem participar. Você discurso de um a dois minutos de improviso aí. Realmente é sempre um desafio, mas seria muito legal ver vocês aí também do virtual se jogando, tá? Não, legal. Assim, eu sou aqui de Goiânia, né? Mas eu pretendo participar pelo menos uma vez no mês pessoalmente. Ah, que bacana. Você sabe que eu sou de Anápolis, Goiás. Então eu fico no mesmo caminho. E eu vou muito. Goiânia, Brasília, Anápolis são muito próximos. Então, assim, às vezes é possível fazer esse bate-volta aí, né? Não, dá pra fazer. Dá pra fazer. Quem sabe... Eu moro de Brasília, 17 anos já, mas eu sou de Anápolis, Goiás. Ah, legal. Vem pra cá pra você falar. Tem uma aqui, o Olavo, que... Pega o microfone, tá com... Ver se... Pro pessoal te ouvir também. Esse aqui é o Olavo. Você ia falar alguma coisa? Não, não, só queria perguntar um negócio sobre o seu discurso. Pode falar. Como é que você definiu trabalhar com o oceano? Botei misterioso e intrigante. Foi isso mesmo? É, exatamente. Meu sonho era trabalhar com coisas do oceano. Mas nasci em Anápolis, né? O João Vitor sabe. Eu fiquei pensando aqui. É um pouco longe do mar. É, um pouco. Quem mais tá online pode abrir a câmera aí e conversar com a gente. Temos a Mary, Robélio, a Ana Carolina, o Jonathan. O João Vitor já falou. Alguém mais quer nos dar um cumprimento aqui? Opa, abriu a câmera. Jonathan, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, como vai? Tô aqui pelo celular. Tudo bem, vocês? Tudo bem. Sua primeira vez no Toastmaster. Conte aí as suas expectativas e o que você tá achando, Jonathan. Não, tô gostando bastante também. É a minha primeira vez. Assim como a Ana Carolina, eu vim por sugestão do nosso gestor. A gente trabalha na mesma empresa. Então, também vim a primeira vez e vim por sugestão dele. Tô gostando bastante, achando muito interessante. Eu sempre tive vontade de melhorar a minha oratória. Então, pra mim, tá sendo muito interessante e faz muito sentido. Que legal, Jonathan. Espero que você vai ter boas oportunidades agora na segunda parte da reunião, viu? Então, tá. Eu acho que eu vou devolver a palavra aqui pra nossa Simone, pra gente retornar. Que o pessoal do presencial voltou também. Tá bom? Agradeço vocês aí que participaram. Só porque o coração bate forte. Porque o Ralf, nosso, tá nos visitando. Ele é do clube Petromaster. E eu fiquei aqui falando que isso e aquilo da gente. Então, licença. Tá, Ralf? É só porque o coração bate forte. Mas, gente, é empolgação mesmo. Porque a gente sabe que nós temos inúmeros... Quer dizer, diversos clubes no Brasil excelentes. E que bom. E tomara que a gente cresça cada vez mais. Vamos voltar, então? Agora, nós vamos para o segundo momento da nossa reunião. Que é o momento do Table Topics. E, nesse momento, todos estão convidados a falar. Então, quero desafiar vocês, nossos visitantes, quem está online, a participar desse momento, a se jogar, a fazer um discurso de improviso. E eu vou passar a palavra para a Laura, que vai conduzir esse momento para a gente. Você precisa? Não, tá. Tudo certo. Vamos relembrar um pouquinho do que é o Table Topics. Como eu falei mais cedo, é um discurso de improviso. E ele vai ter de um a dois minutos, que o Luciano vai mostrar para a gente. E tem uma tolerânciazinha de 30 segundos para vocês falarem. Eu vou começar chamando um membro mais antigo, para vocês pegarem um pouquinho do fio da meada. e a gente vai fazer por sorteio os temas. Então, a Lauzi, você topa? Você é a primeira? Sim! Vamos? Sem olhar. Você está com o microfone? Sem olhar. Escolho um objeto aqui de dentro. A Lauzi tem um controle de Xbox. O que aconteceu? Aqui eu tenho vários símbolos de várias artes, e a Lauzi começou pegando uma arte moderna, que são os videogames. Então, cada um deles representa uma arte. E a tua pergunta relacionada ao videogame é, você é uma roteirista de videogame. Me conta sobre o próximo jogo que você vai criar. Você tem de um a dois minutos. Lembrando que a palavra do dia é performar. Boa sorte, a Lauzinha. Já que eu tenho que performar um jogo, uma tarefa bem desafiadora, porém, vou propor aqui que todos nós joguemos um jogo chamado Toastmasters. E enquanto eu estava ali sentada, eu fiquei pensando numa coisa que uma amiga me disse desde a primeira vez que eu entrei nesse clube, e eu preciso dizer para ela que hoje foi a primeira vez que eu entendi. Indicadores. Como indicadores são importantes, e eles são importantes em qualquer contexto. E ela me ensinou hoje como isso é importante também no nosso clube. Talvez pela visão que eu tinha do clube, dessa coisa da gente pontuar, da gente evoluir nos nossos discursos, da gente conseguir trazer uma nota maior num processo como esse, numa conferência. E eu entendi que sim, aqui como numa grande empresa, embora nós não sejamos uma empresa, porque nós nos auxiliamos, é um processo em que todo mundo constrói coletivamente, ninguém é dono de nada, nós precisamos sim jogar esse jogo da melhor forma possível, nos dedicar. Então, o jogo que eu irei lançar, a minha arte, que eu irei performar, vai ser pontuação no Toastmasters. Vamos todos pontuar no Toastmasters, inclusive eu. Obrigada, Lauzzi. Então, a Lauzzi já é uma membro bem mais antiga, e ela pegou um dos temas mais difíceis que tinha, os próximos são mais fáceis, prometo. Então, eu queria instar vocês a se voluntariarem para vir aqui e se desafiar um pouquinho. Rejane, venha. Nada, nada que morde. Vai ser uma cobra aí, morde, minha mão. Não, morde não. Vamos lá, tem que olhar. Uma sapatilha, você é uma dançarina. Você é uma dançarina de muito sucesso, você performa muito bem. Me conta, como que foi a história da sua vida e como você chegou onde você está hoje, uma estrela? Rejane, de mais dois minutos. Nada, realmente, eu danço. E eu sempre gostei de dançar. Então, eu fiz, quando eu era novinha, eu fiz jazz, quando eu era pequenininha. Depois, eu voltei e fiz dança flamenca. Fiquei um tempão sem dançar. E depois, eu comecei a fazer, faz uns 15 anos, dança de salão. Então, eu danço hoje. A minha paixão é o samba de gafieira. Eu conheci a minha amiga Laúse, que eu trouxe para o clube, porque é aquele momento Herbalife, que a gente fica... Pergunte-me como. Eu trouxe para o clube e eu sou apaixonada. Eu cheguei neste momento, hoje, realizada. Eu adoro dançar. Eu danço outras danças a dois. Eu sempre faço um paralelo com a vida. A dança tem um paralelo com a vida, principalmente a dança dois. É você entender o outro. O que o outro está te propondo e você consegue responder o que ele está propondo? A pessoa que propõe a dança é um jogo de perguntas e respostas. Eu sempre consigo colocar esse paralelo com a dança, que é um jogo de perguntas e respostas. E eu acho que também tem um paralelo com o Touch Master, que é o treinar, 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 treinar. Ninguém aprende a nadar lendo um livro. Você já viu alguém aprender a nadar, ler lá e falar, olha, aprendi a dançar, a nadar lendo um livro. Não. A gente aprende nadando. E a dança a gente aprende dançando. E a oratória a gente aprende discursando. Maravilhosa. Para o pessoal que é convidado, a Rejane também é uma das membros antigas, também já com bastante experiência. E agora eu queria ver se tem alguém do online que gostaria de participar. Tem o João, o Jonatas, a Ana Carolina, o Robélio, o Maricone e a Daniela. Algum de vocês topa esse desafio? Não precisa ser todo mundo de uma vez. Pode falar cada um sozinho. Então vamos voltar aqui para o pessoal do presencial de novo. Mais alguém ou começa a chamar? Venha, pode vir. Muito bem. Obrigada, Olavo, por topar esse desafio. Vamos lá. Primeiro sorteio. Um fuê. Gente, essa é uma arte que eu incluí por mim mesma, de gastronomia. Na verdade, ela tecnicamente não é uma arte, mas eu gosto muito. Então, cá estamos. E o seu desafio é... Você é um confeiteiro na corte francesa no século XIV. Eu quero que você me conte um pouquinho da sua rotina. Como que você acorda? O que você faz depois? Como você escolhe os seus doces? Conta para a gente, Olavo. De um a dois minutos, a palavra do dia é performar. Bom dia, o pessoal do online está me escutando direitinho. Eu espero. E eu sou confeiteiro. Mil e quatrocentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é escutar o barulho dos galas. Aí isso acontece umas quatro da manhã, então eu acordo bem cedo para performar essa minha arte, que é a culinária. Depois disso eu tomei o café da manhã, por mais que eu trabalhe com doces, eu tento evitá-las, né? Mas eu como bastante ovos no café da manhã e pão. Depois disso eu já tenho que ir correndo, né? Porque como eu faço confeitaria para o rei, o dia que eu falto é o dia que aparece outro confeiteiro para me substituir. Então eu tenho que ser muito bom todos os dias. Para isso, eu estudei bastante confeitaria com o meu pai. Ele me ensinou bastante tudo o que eu sei. Inclusive, o que me torna diferencial nisso tudo é que eu tenho as receitas de família, da minha avó e do meu pai, e do outro lado da família também. Aí eu usarei essas receitas para agradar o rei e toda a corte francesa. E uma vez por ano eu acabo fazendo uma viagem por toda a Europa para aprender outras formas de me expressar. E nisso eu preparo doces para diferentes seres. Porém, eu tenho que ter lealdade ao meu próprio rei, aí sempre volto, pego tudo o que eu aprendi para fazer no final do ano, no Natal, para os melhores doces para o meu rei. Obrigado. Temos mais algum voluntário? Bora ler. Vamos lá. Esse saco está fundo. Esse saco está fundo. De novo. Não, peguei um cruzista, está vendo? Daí foi apenas um erro de cálculo. Um pendrive. E o que o pendrive simboliza? Simboliza as artes digitais. Como vocês devem ter reparado, principalmente nos últimos anos, a gente tem tido uma expansão das artes. A gente começa a ter arte de rua, então, aquelas pinturas maravilhosas. A gente começa a ter arte que só existe no online. A gente começa a ter as MFTs, que surgiram por aqui em algum dia de Toastmasters também, que são artes virtuais, que você tem o nomezinho que é teu. E eu queria saber de ti quais são as próximas artes que vão surgir no nosso mundo, nos próximos décadas, nos próximos séculos. Conta para a gente, Alessandro. Um a dois minutos. O palco é teu. Eu acredito que todo mundo já tem o próximo pincel da arte virtual na mão e já está até usando, só que ainda não percebeu a capacidade de criação verdadeira, que é a inteligência artificial. Todo mundo hoje já brinca, faz umas perguntas, já tem gente questionando qual que é a realidade, quem escreveu esse texto, quem mandou aquele e-mail. Se eu uso o meu e-mail com um AI para te responder, você vai responder com um AI também. Por que a gente trocou aí mensagens? Ou se eu vou usar aquilo para escrever um livro e ser um grande autor que por trás ninguém sabe que eu precisei ou utilizei essa ferramenta. Por outro lado, quando você para para pensar também na arte visual, por assim dizer, já temos também diversas ferramentas que automatizam a criação também. E o que é ser autor digital hoje em dia? É quem escreve a melhor frase, o melhor prompt que cria a imagem que você gostaria de ver ou a pessoa que realmente senta no computador, pega aquele iPad e passa horas ou às vezes dias desenhando uma ilustração digital que realmente enche os olhos. O mais difícil que eu acho que vai acontecer daqui para frente é a divisão. Como é que você vai fazer a curadoria deste trabalho? O que realmente é arte daqui para frente? Eu, como fotógrafo, quando eu faço a minha imagem com a fotografia, com a minha câmera digital, eu espero e sei o que eu vou encontrar. Eu procuro encontrar um lado, um posicionamento de luz. Hoje em dia eu escrevo uma frase, até fiz recentemente uma imagem de um carro escrevendo uma frase dizendo exatamente o que eu imaginava e saiu o que eu escrevi. Era um jipe andando em alta velocidade entre as árvores desfocadas com o pôr do sol atrás. E é uma fotografia difícil de se fazer pessoalmente falando. Então, acredito que o digital vai vir através da inteligência artificial. Essa arte já está acontecendo. O difícil é saber quem criou ou não. Muito obrigado. Muito obrigada, Alê. Perguntinha para o nosso timer, ainda temos tempo. Pode chamar mais gente? Mais algum voluntário do digital? Vamos lá. Alguma pessoa ainda? E se não, voltamos para cá. Quem é o próximo? Espera aí, a gente esteve ali no fundo. Não, mas você já vai à próxima. Não por isso. Ah, ainda temos. Falta o nome? Joab. Joab, vamos lá. Tem que olhar. Um pincel. O pincel, acho que é bem óbvio, ele representa a pintura. E no caso, a gente vai fazer de conta que você é um pintor que faleceu muito jovem e está contando para a gente qual foi a causa da sua morte. De um a dois minutos. O palco é teu, Joab. Mas o que acontece é que eu era tão apaixonado por essa arte, eu era tão... Eu me doava tanto pela pintura que eu simplesmente esquecia de comer, me alimentar. Então, ao longo do tempo, eu ficava tanto tempo ali tentando fazer as minhas artes, as minhas pinturas e eu esquecia que eu tinha que me alimentar e cada vez ficando mais fraco e mais fraco. E as pessoas falaram, Joab, você precisa se alimentar aí ou não. O que eu preciso mesmo é fazer a minha arte. Inclusive, o dinheiro que eu tinha para comprar comidas, na verdade, eu comprava tintas. E em alguns momentos de desesperado, eu provava das tintas e por uma loucura eu comecei a gostar daquele gosto da tinta. Eu não sei por que eu morri, na verdade, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com a minha alimentação. E ver agora que a minha arte está sendo apreciada e avalorizada me faz pensar se eu não deveria ter investido melhor em outras coisas como a culinária. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tinha um rapaz que fazia doces para o rei e ele viajava por aí, por outros países. Mas tudo bem, eu só queria contar um pouquinho da minha história. Vou ficar com o que sobrou. Vamos lá. Tem mais dois. Ah, um livro, sim! Essa daqui não vai ser a de fazer de conta. É para contar para a gente se você é uma leitora voraz e, se sim, qual é o seu tipo de preferido de leitura? De um a dois minutos, palavra do dia, performar. Bom dia, de novo. Ah, eu não podia tirar coisa melhor, gente. Adoro ler. Eu adoro. Mas eu não sou daquelas que fica querendo convencer todo mundo a ler, não. Tem gente que lê e fala para todo mundo o que tem que ler o tempo todo. Mas eu, desde pequena, eu adoro ler. E eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, na minha... Acho que eu tinha uns seis anos, era Poliana. E agora, nessa semana, eu aprendi... Quem conhece sabe do jogo do contente que ela faz. E essa semana eu fiquei relembrando os livros que eu já li na minha vida toda. E eu comprei de novo Poliana. E, nossa, é engraçado que eu, voltando a ler, assim, faz aquelas memórias de criança. É muito gostosa a leitura. Eu adoro todos os tipos. Eu leio de tudo. Só que eu prefiro, assim, de manhã, eu prefiro ler coisas de autoconhecimento, coisas para refletir. E, à noite, eu gosto de ler ficção. Porque, à noite, quando eu tenho que refletir muito, eu não consigo dormir. Mas, um livro que eu amo e que eu já até indiquei, é Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que mudou, assim, muitos pensamentos da minha vida. E eu indico. É um livro muito feminino. Mas, se os homens quiserem também entender esse universo das mulheres. Mas, é um livro maravilhoso. E, cada dia, mais um livro. Cada semana, mais um. Cada semana, não. Porque também é demais. Mas, cada duas semanas, mais um livro. Obrigada, gente. Obrigada, Nathalie. E, nós temos aqui, nossa última arte de hoje. Para um corajoso ou uma corajosa. Quem se habilita? Eu estou olhando para vocês bem no fundinho, fingindo que não existem. Bora lá? Bora, Demo. Pega o microfone só. Você vai lá, Demo, porque, assim, se você não for, a gente não sabe. Vamos lá. É fácil. É o último e é pequenininho. O que é isso aqui? Explico. Isso é um cartão de memória. Cartão de memória. E o cartão de memória está representando a fotografia. A sua pergunta aqui. Imagina que todas as suas fotos não estão mais na nuvem, não estão mais em nenhum lugar digital. Todas foram impressas. Estão na sua casa. E a sua casa começou a pegar fogo. Você só pode resgatar uma foto. Qual foto você resgata? E por quê? De um a dois minutos. A sua palavra do dia é performar. A foto que você quer resgatar da sua casa. Só uma delas. Certo. Certo? Foca toda, Demo. Bom dia. Uma grande surpresa. De forma, coincidentemente, ontem foi aniversário do meu irmão, aliás, de 1º de junho. Eu não sou de olhar fotos. Mas eu, basculando os meus álbuns, eu fui querer presentear o meu irmão com uma foto. E nessa foto tinha um passeio que nós fizemos. Esse passeio se tornou importante por quê? Porque depois que a gente cresceu, nós deixamos de ter um momento mais próximo, mais junto. E depois dessa foto, foi num momento que a gente resolveu a nos unir. Falamos assim, Lu, precisamos fazer um passeio. Um passeio somente nosso. Nós fizemos esse passeio. Fomos a Maceió. E lá nós tiramos várias fotos. E uma foi uma foto bem gostosa, que é onde eu comi minha primeira lagosta. Eu nunca tinha comido lagosta. Assim como o Zeca Pagodinho, eu também não tinha comido lagosta. E essa foto é uma foto bacana que eu tive com o meu irmão e guardei. E essa foto, certamente, irei guardar. Salvar. E com esse ótimo discurso do Dema, a gente encerra nossos table topics de hoje. Muito obrigada a todas as vítimas, quer dizer, voluntárias, por virem aqui na frente e se forem a participar. Lembrando, para quem não topou, quem não estava se sentindo muito confiante, que esse aqui é um ambiente seguro. Então, a gente está aqui para se divertir, para ficar nervoso e gaguejar um pouquinho, para conseguir contar uma história maravilhosa. E é só praticando que a gente vai conseguir fazer melhor. Então, das próximas vezes, tentem se jogar, venham aqui. É muito legal. E Simone, obrigada. De volta contigo. Obrigada, Laura. Excelente, Laura. Foi muito divertido. Vamos, então, agora para a votação do melhor discurso de improviso. Ah, é. Temos desculpa. O relatório do timer, Luciano. Luciano vai nos dizer quais foram os oradores dos discursos de improviso que estão elegíveis para a votação. Simone, tivemos sete oradores de improviso e todos eles performaram no tempo e estão elegíveis para a votação. Nós temos o primeiro discurso improvisado da Laúse. Ela fez em um minuto e 36 segundos. A Rejane, com a sapatilha, inspirando-a. Ela fez o discurso em um minuto e 44 segundos. Olavo, com o seu fuê, com um minuto e 33 segundos. O Alessandro, com o pendrive, um minuto e 56 segundos. O Joab, com o pincel, um minuto e 24 segundos. A Nathalie, com o livro, um minuto e 20 segundos. E o Dema, com o cartão de memória, com um minuto e 22 segundos. Parabéns a todos os oradores. Obrigada, Luciano. Agora sim, a votação do melhor discurso de improviso. Novamente, no mesmo link, é só acessar e votar no melhor orador de improviso. Um minutinho para a votação. Obrigada. Um minutinho para a votação. Um minutinho para a votação. de todo mundo votar. E daqui a pouco nós saberemos quem foram os oradores que foram os melhores da nossa reunião de hoje. Tanto dos discursos preparados, quanto dos discursos de improviso. Agora nós vamos para o terceiro momento da nossa reunião, que é o momento de avaliação. Então, aquele momento que os nossos oradores receberão os feedbacks, os presentes, que os avaliadores têm para entregar. O primeiro avaliador é o Ildemar. Ele vai avaliar o Daniel. Então, com o discurso, o que você faz? Inicialmente, eu gostaria de dizer, Daniel, que, assim como você, eu passei por um momento, antes de entrar na universidade, que eu avorei pela economia, pela oceanografia, e por forças alternativas de energia, assim como você. Mas eu não estou aqui para falar do que eu deixei de fazer, que eu não fiz. Mas, para falar do que você fez aqui. E assim, Daniel, parabéns. Você performou muito bem aqui. Parabéns mesmo. Eu acho que isso aqui, eu tendo que você fica muito à vontade aqui nesse espaço. Parabéns mesmo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que você é uma pessoa, observar que você é uma pessoa, se revelou uma pessoa muito organizada. Na nossa comunicação, no nosso primeiro contato, já trouxe ali o que você iria apresentar, suas demandas, já foi bastante objetivo, um ponto muito positivo. Na sua apresentação, foi muito claro, muito objetivo, muito organizado. Entendo que você gesticulou muito bem com os braços, de forma muito harmoniosa. sinalizando, mais uma vez, que você é íntimo desse espaço que é seu. Uma boa variação vocal, também percebi isso. Mas é uma coisa já sua. Você é um excelente orador. Eu percebi, no caso, é uma sugestão apenas. É um foco demasiado na câmera. Eu entendo que você poderia dar um pouco mais de atenção, também, aos demais espectadores. dividir nisso. Às vezes, o coração com o corpo, eu entendo que ela precisa ser harmonizada com os braços. Os braços, você conseguiu harmonizar com o que você estava falando, mas, na presença corporal, eu entendo que você fez movimentos repetidos nessa direção. Eu acho que você poderia harmonizar um pouco mais o movimento corporal com o movimento com os braços. E pontos para desafiar. Aí eu volto. É exatamente isso. É a minha sugestão. É harmonizar os movimentos do braço com o corpo. E, no mais, parabéns pela apresentação. Essa casa aqui é sua. Parabéns. As nossas visitantes, eu gostaria de explicar que o Tosh Master tem uma metodologia de avaliação dos oradores. A gente trabalha com o método sanduíche, então a gente começa trazendo os pontos, os aspectos positivos do discurso, depois a gente traz os pontos de melhoria, os desafios, e depois encerra também destacando os pontos positivos dos nossos oradores. O nosso próximo avaliador é o Alessandro Dias. Ele vai avaliar a Nathalie com o discurso adaptado. Obrigado, Simone. Bom dia, pessoal. Estou de volta, Nathalie. Parabéns pelo discurso. A gente conversou bastante antes da reunião de hoje para poder entender quais eram os objetivos que ela tinha. É uma das ideias que a gente tem para poder dar um feedback que vai além do projeto. Como foi dito no começo, a ideia é que não seja um relatório sobre o projeto em si, porque senão ele acaba ficando muito mecânico e repetitivo a cada discurso que a gente apresenta. O que eu gostei bastante é que o discurso foi objetivo, Nathalie, nesse sentido de que você entregou para a gente os estilos possíveis que existem, mas sem falar sobre eles. E você utilizou desses objetivos, desses tipos de comunicação, para você lembrar das suas histórias. Eu achei que isso foi muito legal, porque você construiu ao longo do seu discurso realmente uma história, inclusive com vários momentos de humor, como que fez com que todo mundo estivesse rindo, e isso cria naturalmente engajamento, porque a gente quer continuar escutando o que vem depois. O que eu gostei também foi em relação a você utilizar esses estilos para poder fazer os ganchos de forma individual. Você foi construindo isso até o momento que você fez a parte que todo mundo mais gostou, que foi quando eu não tenho um estilo pré-definido, a ferramenta está errada, e agora o que eu vou fazer? Então, naturalmente, você quebrou ali todo mundo, e aí a gente alivia de novo e volta a prestar bastante atenção. Mas o importante do feedback, como a gente sempre sabe, é como que a gente pode melhorar. Uma das coisas que a Nathalie me pediu para acompanhar foi o nível de insegurança da voz. Mas quem está aqui na frente discursando pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, ou por algum tempo, a gente sabe coisas pessoais que a gente tem. E no começo eu percebi, sim, que você começou um pouco tenso, e uma coisa que me chamou mais a atenção é a seguinte, o título do discurso, o projeto em si, é Estilos de Comunicação. E acabou que a palavra estilo entrou várias vezes em sequência, talvez por não conseguir entender como que você entregaria falar sobre esse tipo de comunicação. E acabou que o estilo disso, o estilo daquilo, o estilo daquilo, e isso acaba meio que criando uma redundância, porque o discurso em si é curto. O que eu acho que a gente pode melhorar em relação aos slides também, como sugestão. O segundo slide, além dele ter muita informação, que era um quadrante completo, a gente estava com letra cursiva relativamente pequena. Uma sugestão que a gente dá, ou que você use a animação igual você animou, para trazer o primeiro estilo, e aí a gente fala sobre ele, aí você avança o slide, esse estilo some, aparece o segundo, e assim sucessivamente. Dessa forma você consegue manter a atenção das pessoas em você e não no que está escrito na tela. Uma outra parte que eu coloquei aqui como sugestão também, que eu acredito que você pode pensar em avaliar. A parte de finalizar o discurso para encerrar meu discurso. Para finalizar minha apresentação de avaliador, eu quero falar isso. E você acaba meio que quebrando tudo o que você estava construindo, eu acho que tira um pouco do brilho do seu discurso. Então, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nessa parte. E, por fim, uma questão que eu já vi você fazer antes, que é uma questão pessoal, é que você apoia na ponta do seu salto. Não sei se você já viu. Na ponta não, no encosto. No começo, não faz nenhuma diferença até que alguém percebe, e se a pessoa perceber, ela nunca mais vai deixar de reparar. Eu fazia muito, por exemplo, discursar com o bolso, com a mão no bolso atrás o tempo inteiro, ou eu ficava esfregando a minha mão aqui na calça. Eu não sabia até alguém me falar. Então, foi um excelente discurso. Meus parabéns. E depois eu vou te passar tudo escrito. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Agora nós teremos novamente o relatório do timer, que vai nos dizer o tempo dos nossos avaliadores. Luciano? Só um pouquinho. Deixa eu pegar o microfone para você. Obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano. Agora nós vamos novamente ao nosso momento de avaliação, avaliando agora os avaliadores do dia. Então, novamente no link. E a gente vai, então, eleger o melhor avaliador da reunião de hoje. Um minutinho. E aí e a gente vai, então, vai lá. E aí Já Tempo encerrado. Agora nós vamos ao relatório do Accounter. A Letéia dá o nosso relatório, o palco é seu. Tempo encerrado, um pouco o preenchimento. Então facilitou muito a minha vida. Eu vou começar pelos discursos, Daniel e Nátaly, que orgulho de vocês. Porque são discursos que trazem muito pra gente que está aqui escutando. Sensacional. Pro Daniel, eu observei duas vezes uma coisa que você até faz pouco em relação a quando eu comecei. Que é uma puxadinha na saliva. Então é uma coisa que a gente observa se revendo, depois você dá uma olhadinha. Porque eu puxava muito assim mesmo. Então aconteceram duas vezes. E você repetiu um D&D na hora que você vê o timer. Eu sei que a hora que a gente vê o timer dá aquela confusão na cabeça. E agora lascou, preciso terminar, faltam mil coisas pra falar ainda. Então é até uma coisa pra gente refletir enquanto clube. Como melhorar essa aparição do além, do timer e desconcerta a gente. Então de repente a gente pensar sobre isso. Porque foi uma demanda da Nátaly também. E fez um né só. Um né. A Nátaly, ela falou um, 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 repetiu na hora de falar, que deu uma titubeada. E foi também mais ou menos nessa hora do timer. Que dá aquela confusão, perde o raciocínio, que dá aquela titubeada. Mas vocês não fizeram palavras de preenchimento igual essa prolongada. Então realmente, como o Demo falou, acho que aqui é o lugar de vocês. Sentem confortáveis. Na hora do improviso, a Laúze não fez nada de preenchimento. A Rejane fez um, é, mais prolongado e um, i. Rapidinho. O Olavo também merece um, um, tá muito bem. O Alessandro tinha que falar alguma coisa, porque não tem condição, gente. Não tem condição. Ele deu uma engasgada quando foi falar o virtualmente. Vive virtualmente. Eu vou falar também, vou falar. Gente, o Joab, quando que vai ser membro? Porque já queremos, já queremos. Não fez nenhum, nenhum, gente. A Nátaly, na hora também ali do improviso, fez um i, pra não passar sem nenhum, pra constar. O Dema, que fez um eu mais prolongado, que é um tema que engasga, né, Dema? E fez dois es e um i. É um relatório quantitativo, fico feliz de termos poucos. Não tivemos uma palavra de preenchimento que todos usaram. Não teve a palavra de preenchimento do dia. Foi bem harmônico hoje. Obrigada, Si. Volto pra você a palavra. Obrigada, Aleteia. Agora nós teremos também um momento muito especial da reunião, que vai nos mostrar como é que nós estamos utilizando a língua portuguesa. O relatório da nossa gramaticista. O palco é seu, a Laúse. Só confere se está ouvindo. Estão escutando? Sim? Sim, sim. Queria dizer que todos performaram muito bem no uso da linguagem. Eu observei, eu confesso que eu estava tão empolgada com a reunião, prestando atenção em tantas outras coisas, que eu esqueci de contar a todos aqueles que usaram. Então, quem ficar de fora da minha lista, me perdoe. Mas eu percebi o Daniel usando, o Luciano usando, a Laura, o Dema, a palavra do dia. Então, muito bem, parabéns a vocês. Havia muito tempo que eu não fazia esse papel de gramático, então foi bem desafiador para mim. E eu vou colocar de uma forma geral, colocarei de uma forma geral. Eu observei algo que todos nós fazemos, inclusive eu. Não está errado. Porém, penso que podemos melhorar nisso. Nós utilizamos muito, vamos eleger, ao invés de elegeremos. Irei fazer, ao invés de farei. Vai terminar, terminará. Não é errado. Porém, o uso mais, vamos dizer, mais formal, mais bonito da linguagem, se a gente usar diretamente o verbo já naquele tempo adequado. Observei a utilização do Né. O Olavo trouxe uma frase que eu achei bem legal, que eu julguei bem legal, me torna um diferencial. E eu me corrigi aqui, porque eu vi algumas pessoas usando eu acho. Quando nós utilizamos eu acho, penso eu que enfraquece aquilo que a gente quer colocar. Então, ao invés de eu acho, eu penso, eu reflito. Enfim, vamos também observar isso. A Laura usou formas de me expressar. A Nathalie, então a gente, não está errado, porém, eu sugiro observar, usou eu acho também. Traiu ela, sugiro a traiu. Algumas pequenas observações. O Alessandro trouxe a palavra curadoria. Achei linda, aí eu anotei. O Dema também utilizou vasculhando. Bom uso da linguagem. De uma forma geral, percebo que todos performaram muito bem. Parabéns a todos. Obrigada. Agora vamos ao relatório do nosso Hackmaster. Olavo, o palco é seu. Está direitinho, principalmente o pessoal do online, porque às vezes fica meio difícil de prestar atenção quando a gente está no computador, não, às vezes aparecem outras notificações, mas aqui vai ser a prova de se vocês estavam prestando ou não atenção nos discursos. Primeiramente, o Daniel comentou que quando ele era criancinha ele queria ir no circo e depois ele queria ser oceanógrafo. E ele falou, eu quero perguntar para vocês, como que ele definiu trabalhar com o oceano? Achei bem bonita a forma como ele definiu. Alguém aqui sabe? É verdade, é isso que ele definiu o mar. É, basicamente isso. Olha, pessoal, eu te entrego. A Nathalie, ela comentou que ela fez o teste para compreender o seu estilo de comunicação e deu tudo igual. Ela, não, vou esperar uma semana. Talvez eu dar a resposta. Perdão, Nathalie. No primeiro discurso improvisado, a gente teve a Laúse, ela teve que fazer um jogo de videogame e qual que era o tema do jogo dela. A Regiane, ela pegou o sapatinho de bailarina e ela comentou que foi perfeito para ela porque ela já fazia várias danças. Quando ela era criança, ela fez o jazz, fez o flamenco. Porém, ela falou que fez 15 anos de dança de salão. E qual foi a especialidade dela de dança de salão? Está aqui no livro. Está aqui no livro. Está aqui no livro. No discurso improvisado da Alessandro, ele comentou que ele... como ele utilizaria a inteligência artificial para as fotografias dele. E ele tinha uma ideia muito boa para uma foto, porém, era muito difícil de fazê-la na vida real. Aí ele jogou o prompt no... Não sei se foi no chat. Ah, não. No chat, eu até não faz. Mas ele jogou o prompt na internet e aparece a foto. O que ele queria fotografar que era tão difícil? Isso, isso. Isso. E agora, essa daqui é só para o pessoal que está online. No caso, no discurso improvisado da Nathalie, ela comentou de um livro. Ela tinha que comentar sobre livros que ela leu e ela fez uma recomendação para a gente que está aqui, principalmente para as mulheres. Mas ela falou que quem é homem também consegue tirar alguma coisa. Era para o pessoal da online, Alessandro. Muito obrigado, pessoal. Principalmente para o pessoal da online, que está aqui, que eu vi que é muita gente nova a primeira vez aqui no clube. Se joguem aqui, como diria a Letânia. Obrigada, Alavo. Como é que vai ficar os doces, Alava? Ah, Alava vai entregar os doces. Quem está no online perde essa parte. Alê, coloca para a gente, por favor. Agora, já perto de encerrar a nossa reunião. Que pena. Nós temos o relatório da nossa avaliadora geral, Aleteia. O palco é seu. Obrigada, Silvia. E aí, o avaliador geral, não expliquei direito no começo, porque justamente, né, tinha muita fala hoje, falei para si que seria demais. Aí, agora, eu vou explicar para vocês que o avaliador geral é aquela pessoa que, desde o início da reunião, vai olhando se a agenda está sendo cumprida, quais são as funções das pessoas, avaliando aquelas funções. Os discursos preparados já têm um avaliador específico, então, eu avalio os avaliadores. Então, é para todo mundo sair com feedback, porque é também uma habilidade receber feedback de boa e filtrar o que faz sentido ou não faz sentido, mas também para quem realiza o feedback. Para mim, todos sabem aqui abertamente que é difícil para mim o feedback, porque eu acho tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, é um treino que eu tento fazer. quando o Alessandro falou, bora ser o avaliador geral, bora, porque preciso treinar. Vou começar pelo timer, timer, Luciano, ah, pá, já começar com você. Eu acho que você é sempre super preciso quando faz a sua apresentação no começo. Explica exatamente o que vai acontecer e mostra o cartão. Eu achei legal, porque a gente nunca lembra que isso é um cartão. Então, explica, quando você consegue visualizar, quando você explica o que é, exatamente você vai mostrar. Você mostrou, mostrou as cores e também falou do tempo, né, que é avançado. Talvez, para ficar tinindo mesmo essa função, ficar uau, seria falar um exemplo. Hoje teríamos um discurso de cinco, seis, sete minutos, o tempo de tolerância. Isso, hoje eu estou, o Alessandro, é bastante, recorrendo a ele o tempo todo. e para ficar, assim, mais explicadinho ainda, porque é uma função bem técnica. E, principalmente, explicar o porquê dessa função. Porque, principalmente para visitante, às vezes a gente fica, gente, mas para quem é um timer? E na vida real, a gente não tem todo o tempo do mundo para falar. Sempre a gente tem definido um prazo. E isso vira prática na vida real. No trabalho, se a gente, alguém vai te dar uma fala, perguntar, e quanto tempo eu tenho? É muito relevante. Seu gestor repara que você tem essa preocupação, as pessoas ao redor passam a pensar que isso é importante pensar. Porque não tem todo o tempo do mundo e você não pode ser cortado no meio da sua fala. Então, você também ajuda, fora daqui, as pessoas a pensarem na importância do tempo. Eu também adoro esses relatórios, porque são, além de virem precisos, vêm com o título da pessoa. E você trouxe, no caso hoje, os objetos dos discursos de improviso. Acho que dá uma atenção para essa sua função. Não é simplesmente vir e entregar. Essa ideia de que você traz sempre bem feito o que você vai fazer é muito legal. E acho que você domina a função, pode vir com mais segurança. Sabe? Falar, isso aqui eu domino. Eu estou sendo o timer. É uma função específica. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode vir mais seguro. E o Hark? Eu adorei essa explicação no começo. Trouxe o caderninho, deixou simpática a tarefa. Talvez, numa próxima, eu vou explicar o tema, ou a palavra que a gente usa, Hark Master. E, às vezes, ninguém entende que é o mestre da escuta. Quem fala, precisa saber escutar também. Então, às vezes, só para quem está em casa, principalmente online, entender o que significa essa função. No final, você trouxe as perguntas. e é sempre legal quando ela é mais objetiva. Quando você falou assim, qual dança? É mais fácil que a gente... Vira uma espécie de competição mesmo. Você ainda trouxe um prêmio. Então, as perguntas mais específicas e talvez menos, não sei, talvez, a expressão filosófica, assim, ah, como é que ele definiu? Porque é muita coisa para a gente lembrar. Talvez a própria pessoa não lembre como ela definiu naquela hora. Sabe? Então, uma pergunta mais, e isso, isso, mais direta. A gramática trouxe uma palavra muito legal porque a gente usou bastante a performar e, às vezes, a gente consegue usá-la no dia a dia com outros em vez de substituindo. E é isso que eu fiquei pensando. O gramaticista talvez usar uma palavra e conseguir trazer como a gente trocaria, usaria essa palavra mais no dia a dia, sabe? Olha, performar, você pode falar quando vai mostrar uns indicadores, quando vai falar como foi a sua semana, Às vezes, a gente tem as reuniões semanais com os gestores, talvez a aplicação mais direta no dia a dia. Você também trouxe dicas de conjugação, dicas mais relevantes para a nossa oratória, quando você falou, por exemplo, da gente usar essa conjugação mais direta e não... Eu esqueci como é que é isso. Em vez de dois, a gente usa o logo direto da Mais Crédito para falar. Tempo composto, acho uma dica relevante. Temo do dia, trouxe um tema vinculado ainda ao nosso Toastmasters, então é muito legal quando a gente traz esse paralelo, então arte ao Toastmasters, o vídeo do Daniel trouxe a corrida, a Rê sempre faz paralelo à dança, então é muito interessante quando a gente traz coisas que nos agradam na vida pessoal e transbordar isso para a Toastmasters. Acho uma arte fazer isso. E também muito gentil na condução, sempre muito simpática, traz a gente para... Dá aquela leveza, aquele momento gostoso de ficarmos juntos aqui na condução da reunião, então isso é muito mestre. E o Accounter fui eu, no começo eu apresentei a função um pouco falta de prática, fazia tempo que eu não sou o Accounter, recorri ao Alessandro, talvez não precisasse, eu podia ter treinado mais a minha explicação no começo, o Accounter é uma função fundamental nas nossas atividades aqui de Toastmasters e talvez eu pudesse ter explicado mais, principalmente para quem não está acostumado com as nossas reuniões, o que seria, trazido mais exemplos, faria essa melhoria numa próxima para mim. Nos avaliadores, o Dema e o Alessandro fizeram perfeitamente o modelo sanduíche do Toastmasters de feedback, que é trazer pontos notórios, enfim, aquelas coisas que eles realmente admiraram, suas impressões positivas, trouxeram sugestões, sugestões relevantes, e no caso, o Daniel trouxe, o Dema trouxe o desafio, o Alê não, mas ele pontuou esse vício corporal, que às vezes a gente não presta atenção e faz toda a diferença num próximo momento de discurso. e acho que nossa reunião foi bem interessante e com um toque muito especial da Laura com o Table Topics, foi bem legal, eu achei que você, na hora também da condução, ficou relembrando a palavra do dia e normalmente a gente esquece. Então, o tempo todo você lembrou o tempo e a palavra do dia. Você também não leu as perguntas, você sabia, você mostra que preparou-se, você sabia o objeto, você sabia a pergunta, fez uma dinâmica muito gostosa, ninguém se sentiu pressionado, acredito, ninguém se sentiu pressionado e deu um, a gente fazia tempo que a gente não fazia um Table Topics com sete participantes, então foi muito legal, divertido, do jeito que a gente vende o TT, que é um momento divertido, parabéns mesmo. E volta a palavra para você, Cê, foi uma reunião deliciosa. agora temos um momento muito especial também, que é um momento de reconhecimento educacional, é um momento em que a gente celebra as conquistas dos nossos membros e hoje nós vamos celebrar a conquista do Daniel, bem Daniel, para receber o nosso abraço, Daniel concluiu o nível 1, vamos à foto. Parabéns, nós ficamos muito felizes demais quando isso acontece, então temos que destacar as nossas conquistas, vou pedir um aplauso de novo para o Daniel. Parabéns, Daniel, e vamos então encerrar a nossa reunião sabendo, conhecendo os nossos vencedores do dia. Cadê o momento de suspense? Então, vamos começar conhecendo o melhor orador dos discursos de improviso, que é Joab. Vem cá, Joab. Parabéns. Parabéns. Chegou, chegando. Pode vir, Alê, entregar para ele. Pode, pode. Cadê a fotinha? Quem vai tirar a fotinha? Não. A Luciana vai tirar. Pode, pode ficar no meio. Não é assim. Podemos? Agora o momento de conhecer o melhor avaliador. Cadê o suspense? Nosso melhor avaliador de hoje foi Alessandro Dias. Vem tirar a fotinha também. Tem que sair na foto. Tem que sair na foto. Alê, Alê, sim. Alê, Alê. Para onde? Parabéns, Alessandro. E o vencedor do dia do discurso preparado, cadê o suspense? Daniel Pina. Parabéns, Daniel. Obrigada. 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 Para encerrar a nossa reunião, como nosso tema é arte, eu gostaria de trazer uma sugestão, uma dica. Para quem ainda não conhece o MAB, o Museu de Arte de Brasília, o MAB tem uma exposição muito interessante, uma exposição permanente, e também tem exposições itinerantes. Então, quem ainda não conhece o museu, vale muito a pena conhecer. Maravilha. Laura trouxe... Laura complementou a dica, dizendo que hoje tem uma feirinha de asiática, uma feirinha asiática, comida asiática, exposições. Então, estamos todos convidados para estar lá e prestigiar a feirinha que vai ter lá no MAB hoje. Obrigada a todos, obrigada pela presença, encerramos a nossa reunião agradecendo a todos, agradecendo aos que participaram, aos que exerceram funções, aos que discursaram, e também aos nossos visitantes. Temos avisos? Então, eu vou deixar o martelinho com vocês, chamar a nossa presidente para encerrar a nossa reunião. Gente, nossa próxima reunião... Tem aí, tem no slide? Próxima reunião vai ser dia 17 de junho, venham, sempre é primeiro e terceiro sábado do mês, sempre híbrido, não pretendemos ter mais nenhuma entrevista agora, acho que fluirá. Justamente, eu acho que vale reforçar que a gente não vai perder o nosso espaço graças a Pâmela, a nossa membra, que topou entrar no board do Alumni UNB, deu certo. Então, ela vai... Era uma condição para a gente manter o uso do auditório, então ela topou por ser ex-membra, mês-aluna da UNB, então vai dar tudo certo. Agora é para a Florenton, sempre híbrido, primeiros e terceiros sábados do mês, venham, visitantes, fiquem à vontade, ex-membros, fiquem à vontade, e venham sempre, serão sempre bem-vindos. Vou encerrar a reunião hoje de sábado, então, com o nosso marquelinho oficial, nossa reunião, oficialmente encerrada. Obrigada, também, quem está online, também fiquem à vontade, quem puder vir presencial, é sempre bem-vindo também. E vamos curtir agora, sábado, final de semana. Ah, foto, meu Deus! Foto! Foto oficial! Quem puder, gente, abrir a câmera online? Uai, mas você tem que saber... Aí, valeu, gente, para aparecer com a gente no... Aí... todo mundo de câmera aberta, arrasaram, muito bem. A gente ganhou a sobremesa. Ganhou docinho. As meninas... Azul... O que que falou? O Luciano? Que era azul, mas vocês não viram. Realmente, a tonalidade... Gente, dá um sorriso aí, o melhor sorriso, olhando para o buraquinho da câmera, assim, ó. Aê! Uai, Demo! Demo faz a... Ah, é! Demo! Está prisando a gente? Sim! Eu também acho que... Eu não estou... 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 Eu não estou de memória agora. Deixa eu falar... Deixa eu falar... Eu estou com o microfone. Gente, ó, vocês online, muito obrigada por terem vindo. Não sei se vocês já deixaram o contato, se vocês querem vir. Fiquem à vontade para virem sempre. Eles não estão... Hã? Se alguém tiver dúvida, fico à disposição. Podem falar. Está aberto aqui para eles falarem. Tá. Eu que não enxergo os nomes. Ah, é. a Ana Carolina. Ah, depois eu quero saber as histórias. Vou perguntar para a Pamela. Adoro saber como é que vocês conhecerem a gente. Você mandou... Eu estou falando com o Pau. Já vou, já vou buscar. Já vou. Manda um abraço. Se vocês quiserem... Aleteia, 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 É assim que fala? Franai. Fran. Oi, que legal. Bem-vindo, gente. Depois... Como que eu faço para poder estar levantando as informações aí posteriormente? Porque realmente eu estou numa janelinha aqui já para sair aqui e resolver outros assuntos, entendeu? Claro. Eu posso ter um contato aí para poder ver as informações. Claro, peraí, eu vou colocar um telefone aqui no chat para vocês. No link? Perfeito. Ah, aqui, a Prumai, no link que está no chat, você pode deixar seu contato lá e pode confiar que a gente entra em contato. De verdade. Até segunda-feira alguém entra em contato com você, normalmente a Rejane, nossa responsável pelos membros novos, ela vai entrar em contato contigo e tirar todas as dúvidas, enfim. Tá bom? Pode confiar. Perfeito, obrigado. Ou você pode mandar um oizinho no Instagram da gente também. que a gente também responde por lá. Oi, Oi, Aleteia. Obrigado. O link que você fala é o link que está no Linketree? Sim, isso mesmo. O que também tem contato de visitante. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Aleteia. Mas se você não encontrar, sei lá, por alguma razão, pode mandar um oi lá no direct do Instagram que eu também respondo por lá. Tá bom? Perfeito. Obrigado. E Carolina? Carolina? Tá na Carolina? Oi, tudo jóia? Eu já preenchi o formulário. Preenchi o formulário já, coloquei meu WhatsApp. Agora é só aguardar o contato. Tá, ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Muito gostado, viu? Na próxima eu vou tentar me soltar mais e ser mais participativa. Dominado. Bem-vinda sempre. Muito obrigada. Tá bom? Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Pra vocês também. Tchau. Tchau, tchau.